O mistério acabou! Hoje é o grande dia de receber quatro destaques do meio digital no grupo Correio de Comunicação. As influenciadoras mais votadas na rede vizinha tiveram a oportunidade de conhecer cada cantinho da TV mais feliz do Brasil. O ano de 2024 promete ainda mais interação e conectividade. É que tá nessa administração agendando tudo e chamou as meninas, né? Como é que foi isso, Angélica? Prestes a entrar no ar, gente, é assim. Faz parte, né, de um planejamento, de um projeto do SBT em 2024, onde a gente vai ter muitas novidades por aí. A gente tá tendo a oportunidade de apresentar pras meninas em primeira mão, elas que foram escolhidas por voto popular, né, numa parceria com a página Babá dos Marabá e elas estão aqui hoje pra conhecer um pouquinho desse mundo mágico da TV, pra contribuir também e quem sabe em 2024 vocês vão ver rostinhos muito conhecidos na nossa telinha. Quem aí não conhece a nossa querida Geice Carvalho? Ela ficou encantada com tudo. Gente, eu tô muito feliz. Já participei de alguns programas, rádio e tudo, mas sempre dá um nervosismo. A gente nunca se acostuma com isso. E hoje foi bem interessante porque eu não conheci os bastidores, eu não sabia como funcionava assim por trás, o trabalho que vocês têm pra produzir um conteúdo legal para os clientes, para os telespectadores. E eu achei muito interessante e me senti honrada também de todos os influenciadores de Marabá a gente ser as mais votadas para vocês verem a gente aqui nas telinhas. E eu tô muito feliz. Tá ansiosa por esse projeto? Nossa, muito ansiosa. Vocês não perdem por esperar. A gente veio muita coisa top aí em 2024. E a gente foi as felizadas, né? Em receber esse conteúdo em primeira mão. Então a gente ficou sabendo de coisas que vocês vão saber depois. Agora ela também. Vocês amam acompanhar nas telinhas a própria Maria Patrícia, que ficou impactada com esse novo momento. Sim, eu tava comentando com as meninas. É muito diferente. Como de verdade é nos bastidores, né? A gente não imagina a dinâmica, a quantidade de pessoas envolvidas. Então, pra mim é uma honra. Estou muito feliz, né? Muito feliz pelos seguidores que me indicaram, que me trouxeram até aqui. E por estar aqui no Grupo Correio, né? SBT, a TV mais feliz do Brasil. E você tem aí já um pouquinho de noção de como vai ser essas novidades aí? Você tá preparada? Como é que é? Você já tinha ficado diante das câmeras, assim? Tido esse contato e saber realmente como é que a galera vem interagindo com a gente? Então, eu nunca tive essa experiência de ficar na frente das câmeras, né? E eu estou, assim, mega ansiosa pra vocês descobrirem o que eu descobri hoje, que vai vir aí em 2024. Tá prometendo muitas novidades e eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem outra diva do Instagram também, olha só. Então, ela, Lorena, bem-vinda à tela do SBT, a TV mais feliz do Brasil. Conta pra gente, como é que tu tá achando dessa nova pegada de trazer o digital pra dentro das telinhas? Então, Marcos, eu tô achando, assim, super legal, né? A TV tá se atualizando, né? Tá acompanhando o meio digital, porque hoje em dia tudo tá aí no digital, né? E a TV Correio, né? Como sempre, tá muito bem atualizada. Não poderia ficar de fora desse momento, né? De acompanhar o digital e trazer a gente pra participar junto com o nosso público. O que você achou dessas novidades que vêm por aí, que só vocês sabem? Olha, eu tô, assim, me segurando, né? Pra não dar o spoiler aí. E eu acho que os seguidores vão amar, né? Vai ser aí uma ponte, né? Quem não assiste TV, começar a assistir. E quem não acompanha, começar a acompanhar. E a gente vai estar sempre mostrando tudo aqui. Chegando, a gente mostra a nossa bagunça, porque é a nossa realidade. Não é ponto, né? Né, Jean? É, assim. Chegando, a gente mostra a nossa bagunça. É assim, a Adriele Franco aqui, a Angélica se arrumando, as meninas chegando e a gente sente-se, sinta-se em casa, mano. Bora lá. Essa é a realidade do nosso SBT. Adriele, tá ansiosa? Tô nervosa, eu já chorei. Tava emocionada. Não, foi uma loucura, não foi? É verdade, é verdade. Muito ansiosa, gente. Não tinha noção do que rolava, assim, por trás dos bastidores, né? Muita coisa. Como é que foi o coração receber esse convite? Como é que foi acompanhar a votação? Quase saiu pela boca. Quase. Fiquei pedindo pra todo mundo votar. Volta, manda pros amigos. Gente, foi uma loucura. Eu fiquei muito feliz, de verdade, né? Porque eu vi que eu tenho um público que realmente torce por mim, que quer ver eu crescer, né? E foram lá na página do Babados Marabá, votaram, comentaram, brigaram, estavam brigando. Tá errado, eu aperto e apareço o nome de outra pessoa e tal. Olha, essa parte nem eu sabia. Sim, elas brigam, né? Eu falei pra Maria Patrícia, falei, olha, pra menina do Babados, falei, olha, é o seguinte, as minhas seguidores estão brigando porque tá aparecendo outro nome. Ela, não, amiga, tá certo. Falei, gente, tá certo, calma. Mas calma, isso tá só começando. Logo, logo tem mais spoiler da TV Mais Feliz do Brasil.